Origem e originalidade têm a mesma raiz. Ou seja, às vezes, quando a gente mais se volta para as nossas origens, qual é a cultura popular do seu país, do seu estado, da sua cidade, da sua família, o que você brincava em casa com a sua mãe, talvez aí tenha respostas das atividades mais originais para você fazer em sala de aula. Então, voltar a falar com a sua avó, voltar a falar com o seu pai, com a sua mãe, voltar a ver no seu bairro o que tem músico, tem um folguedo popular que acontece aqui no bairro que o vizinho faz, na sua cidade, no seu estado, aí num país inteiro tão rico como o nosso, que está tudo pronto, música, dança e movimento, mora na nossa tradição popular brasileira. Isso está no nosso sangue e eu acho que isso me tocou muito. Quando o Off veio falar disso, a música, a poesia, eu falei, mas isso é Cavalo Marinho, lá de Pernambuco? Mas isso é o Congado Mineiro? Mas isso é o Jongo? Ah, mas isso é o Maracatu?